Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, como vocês sabem, estamos fazendo live todos os dias lá na Twitch TV, tá? Então quem não segue a gente lá ainda, se quiser seguir, tá rolando live todo dia E pra quem perdeu aí, né, eu quero tentar fazer umas batalhinhas com vocês aqui Com esse time, foi um time que deu muito certo na live, foi um número grande de vitórias Então eu vou tentar fazer mais algumas aqui pra tentar trazer um vídeo pro YouTube Porque eu não consegui salvar a live e recortar ela, tá? Então vamos ter que fazer de novo aqui pra ver se realmente... Pra realmente fazer um vídeo, né, na verdade Vamos ver se realmente ele continua legalzinho aqui O time é o seguinte, eu tô com o Pidioti Que é o que tá indo melhorzinho no time, tá bem legal O Pidioti tá com o Legacy Fast dele, que é o Lufada de Vento Não é o que dá mais energia, porém dá um número bom de energia E também bate bem, tem um dano legal, só que ele é um pouco lento É tipo um Encantar Aí ele tá com o Pássaro Bravo, que tem 130 de dano É muita coisa, dá um dano absurdo Até em Snorlax, em Wigglytuff, em Ipno, dá um dano muito bom E o segundo carregado dele eu deixei o outro Voador um pouco mais rápido, né Só pra caso necessite ali de dar um ataque mais rápido Machamp vocês já sabem, só que eu tô usando o Shadow E o Maruak eu tô com uma coisa diferente aqui Que é o Rajada de Fogo, tá? Então ninguém usa com esse ataque É um ataque um pouco demorado, um pouco lento É um pouco ruim de deixar no Maruak Ele tem muitas opções melhores Mas justamente por isso eu tô deixando ele Porque é uma surpresa Então assim, não sei como é que vai ser hoje aqui Mas se você visse a live lá Mano, toda hora entrava, velho Ninguém esperava, todo mundo aceitava Então assim, em Snorlax, em Fada, em diversos pokémons aí Que não apanham dos ataques dele de fantasma nele de terra Aceitavam, era o Rajada de Fogo e aí arregaçava Então esse é o time, pessoal O esquema assim, não tem muito Porque assim, eu não tenho aqui um Safe Switch Eu não tenho aqui muita estratégia assim É mais assim, ver como é que sai mesmo Fazer a batalha e se virar dentro dela Mas tem essas duas questões aí do Pidiot E a surpresa do Maruak é a Lula, beleza? Vamos lá Ó, pegamos o Snorlax aqui Ele tem lambida, não vai bater muito no meu Pidiot Porém ele pode ter um Super Power Que me bateria bem Que o Pidiot também é normal, né? Ele também, ó, foi bem rápido Pode ser um Super Power Pode ser um Pancada Corporal Vamos tomar pra ver Pancada Corporal, ok Dá um dano legal, mas dá pra aguentar um pouquinho aqui Vamos ver se ele aceita um Pássaro Bravo Pela questão de eu ter feito a energia, né? E já mandado direto Pode ser que ele defenda já pensando nisso Se for uma pessoa que sabe contar golpe aí, ó Tá vendo? Defendeu, ok O ruim é que agora diminui minha defesa Mas Eu continuo resistindo aos Fats dele Então de boa O problema é que agora eu tenho que defender Esse Pancada aqui que vai dar um dano maior Pássaro Bravo debufa minha defesa Aqui eu não vou mandar outro Pássaro Bravo Porque ele já tá com pouca vida E eu não vou me debufar de novo, né? Então vamos ver se já dá certo aqui de matar A gente ganhar esse lead Quis gastar os dois escudos, hein, cara? Ah, eu também vou gastar Porque Esse Pássaro Bravo vai ter que entrar em algum Pokémon aí Eu não vou entregar já não Já que ele gastou, então vamos gastar também Aqui eu levo ele Agora o que vier, se não me matar rápido Vai tomar um Pássaro Bravo Ó, veio o Bla... Brincadeira, né? Pô, apertei duas vezes, véi É, brincadeira O que que veio aí? Fadinha trocou Aí meio que complica, né? Sacanagem do caramba Droga, viu? Esse ataque rápido do Pidiot Ele é lento, né? Ele é bem lento Mas, pô, apertei, mano Vamos aqui no rajada de fogo Vai regaçar essa Clefable Tá vendo? O rajada de fogo Esse é o... É o porquê, pessoal Esse é o esquema É bom que ele gasta o... O Blastoise Ele é lento pra dar o carregado Então se ele mandou o carregado aqui agora no meu Maruac Não vai chegar em outro tão rápido aqui Antes do meu Machamp, né? Eu acho que eu consigo mandar dois, pessoal Até ele chegar no carregado dele Com dois eu devo matar Ah, nem precisa de dois Boa, boa, boa Time bom Bora pra segunda Eu deixei essas insígneazinhas ali Porque elas são de canto, tá? Não que tá tendo insígnia Nada Vocês entendem, né? Ó, aqui é um lead ruim Eu preciso trocar Não deveria ir direto pro melhor counter, né? Mas tudo bem Fui Sun Slash, a Lola carrega muito rápido O... O soco de gelo E o Machamp é muito papelzão Não tem jeito Me lasquei aí Tudo bem O problema agora, pessoal Vai ser ainda aquele Sun Slash Né? Sun Slash Ixi, tomei uma bola sombria Acabou Posso quitar já Desculpa a demora pra continuar aqui Vamos continuar Bom, se bem que vocês nem viram Eu fazer outra coisa Snorlax de novo Ok Aqui eu busco um pássaro bravo, cara Aqui eu busco um pássaro bravo E tento torcer pra não tomar um... Um Super Power Acho que um... Acho que um Outrage daria um dano bom também, né? Mas pancada corporal Dá pra ir levando um pouquinho Ó, eu já vou direto Então se o cara sabe quanto é golpe Certinho e tal Ele vai defender Porque ele sabe que o dano é bruto Não defendeu aí Aí regaça Aí regaça Aqui eu vou deixar ele levar meu Pidgeot Pidgeot já fez a parte dele Aí tá bom já Já tá bom, já tá bom Só pra não trocar primeiro Porque se eu for Se eu trocasse aqui pro Maruá Que ele tirasse o Hypno Depois não vai cair meu Maruá contra o Hypno E o Hypno dele vai acabar com o meu Machamp Então Infelizmente eu tenho que deixar ele terminar de levar o Pidgeot E Voltar com o meu próximo Pokémon Ele não tem energia Pra um Bola Sombria E um Soco de Gelo Não é possível Ah, tá Eu... Minha memória é horrível, pessoal Eu não decoro contagem de golpe de jeito nenhum Vou puramente no Instinto Vou totalmente no Instinto O Instinto falha Quem conta certinho Aí não erra, né? Mas o Instinto falha Não tem jeito Blastóizão Ele tem mais um escudo ainda Fia da mãe tá com um tiro d'água Achei que ele tava com mordida Ah, nem vai adiantar segurar Vou segurar o Machamp Só que agora o Machamp vai apanhar legal aí Desse tiro d'água Se fosse o Mordida, né? Que droga, hein? Que droga, meu irmão Eu preciso dar dois carregado Se um... Porque um entrando Eu ganho Preciso dar dois Um aqui Esse aqui ele vai defender Eu acho que deu bom Vamos ver Acho que deu bom Boa, 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 boa Vamos Show Maravilha, pessoal Maravilha, pessoal Não me machuca muito Não me machuca muito Para o Maruac Quem estivesse sofrendo com o Maruac A Lula Counter não Perdão, tá? Resiste bem Resiste muito Aí, ó Levou Levou E ele gastando um escudo E eu não Aqui não vai dar Ok Porém, eu tenho um escudo A mais Agora Eu venho com o Machampão Regaçando Machamp Shadow É muito papel Então eu vou usar aqui Por mais que não seja Super efetivo Muito papelzão Trocou Fadinha Torcer agora Para ele não esperar Um... Um rajada Né? Desistiu? Desistiu Mais um Snorlax de Lidl Bastante Snorlax de Lidl, né? Eu pegava muito Maruac, cara Tô pegando mais Snorlax hoje Eu pegava muito Maruac, a Lula Pode ser Sei lá, né? Pode ser o algoritmo aí Buscando um Um com super power Para me mandar no meu pediote, né? Nossa, não tá vindo, não Os caras tão mandando pancadinha Os caras tão mandando pancadinha corporal Felizmente, né? Felizmente Caio, mas o pediote também é voador, Caio Sim, é isso Sempre eu tenho canso de falar isso Não adianta, mas vou falar de novo Quando eu falo assim É que bate bem Não tô falando sobre ser super eficaz, né? Que nem na Master League, né? Eu falava assim Rapaziada O Meteor do Dragão Dá um dano muito bom no Metagross Do Dialga, né? Ai, meu Deus do céu, Caio Como você pode falar uma coisa dessa? Porque o Metagross resiste a Dragão Eu sei que resiste Tô falando que o dano é bom Não tô falando que é super eficaz Não tô falando que é Ai, porque bate Porque resiste Porque é eficaz ou não Tô falando que o dano é bom Calma, gente Calma, gente Só tô falando que o dano é bom Eita, preula Eita, preula Me lasquei Tá vendo? Me ferrei Defendi o suco, trovoado Tomei uma bola sombria Tomei no zóio Me lasquei Me lasquei Aqui eu tô continuando e tonto Tiger Pro Vamos lá, Sr. Tiger Pro Essa aqui eu já não posso tomar o carregado, né? Raia congelante Rajada de fogo do Marowak Mas entra bem, meu amigo Entra bem pra caramba, velho Trocou Laprão Vamos mandar um no Laprão aqui Ver se ele toma Se ele fez o switch É porque ele vai querer tomar Vamos ver o dano Nossa Mano, pássaro bravo bate demais, pessoal Que que é isso, cara? Nossa, pássaro bravo bate muito, cara Mas bate muito É 130 de dano, cara Bate em qualquer coisa Até no que não é eficaz Até no que não é super eficaz Nossa, entrou Caramba, essa aqui dá dano tudo certo Não estraga esse momento, Caio Não estraga esse momento Vou até segurar aqui, vai Não estraga esse momento Meu irmão Meu amigo Vamos mandar mais um aqui também, ó Ok, me leva Vamos vim com o Pidiot Bater mais um pouquinho Ela vai mandar o carregado no Marouac Agora eu não preciso do Rajada Já tá com pouca vida É só tirar o escudo dela aqui no bola Acho que o certo era não ter voltado com o Pidiot O certo era ter voltado com o Marouac mesmo Pra não fazer mais energia E ter vindo já adiantando com o Marouac, né Errei disso daí Eu tinha certeza que eu ia errar alguma coisa Quando as coisas dão muito certo assim Eu tenho que cagar de algum jeito Mas não tem tanto problema Porque os carregados dela aqui Não faz muita coisa Então a gente ganharia de qualquer jeito Só mandar mais um bola sombria aqui Não precisa nem ser o Rajada de Fogo Show de bola lá Quero que vocês falem pra mim nos comentários Qual das insígnias aqui que vocês gostam mais Qual vocês acham mais da hora Sinceramente eu gosto de todas da primeira geração Mas acho que a do vulcão É mais massa Tem jeito Do vulcão é muito massa, velho A de terra também A de terra também Mastigar Ô louco Mastigar dá tudo isso de dano Meu irmão Ok, né Ah, vamos trocar aqui então Que tá apanhando muito Se eu gastar uma escuda agora Ele voltar com um Hypno ou uma fada Eu vou me arrepender tanto Dragão Menos mal Dragonair Provavelmente então ele não tem um Hypno nem uma fada Porque senão teria vindo aqui agora, né Nossa, bateu bem Bateu bem Bateu muito bem Ok, pode levar Agora eu volto com o Pidiot farmando Se ele voltar com o Haticate de novo E se é que vai dar tempo Deu, deu tempo Não sei se vai dar tempo Vamos ver Pelo menos mandar um carregadinho aqui Ah não, ele vai morrer Agora manda no último Boa Boa Boa, gastou o escudo Vem com o Maruaki Ele pensou que era pássaro bravo Coisa linda Show Agora eu tenho que tomar cuidado com o bait dele Provavelmente ele vai mandar um bait e um bola sombria Ou um bait Ah não, deu certo já Deu bom, deu bom Achei que o dano era um pouco menor Regaçou já Já era Já foi diretão Boa Haha Moleque Vamos Não tá legal essa luz aqui né Tá fazendo a sombra do microfone na minha cara É porque eu tô com a janela aberta Aqui é aquela coisa né Se ela aceitasse um pássaro bravo Mas seria tão bom Mas não vai aceitar Sabe por que? Vai querer dar o carregado Tá batendo bem Aqui ele usa um escudo Certeza absoluta O Igrituff tá batendo bem Ele vai querer dar o carregado Não toma Não toma e agora me debufa Tudo bem Maruaquezinho Ah, dá pra tomar Ruim hein É bom pegar esse pássaro bravo na Igrituff Quando já Quando ela tá no back né Leadzão ruim hein Eu não bato nada no fast Vamos matar ela aqui no rajada Ele não vai gastar dois escudos na Igrituff Impossível Aqui já manda ela embora Lei da selva pessoal Cão come cão Briga de foice Eu tenho mais escudo Mas ele tem mais vida Então eu vou ter que gastar escudo em osso Bastão de osso Sacanagem Pra mim mandar dois bolas sombrias Ele vai me mandar o que? Uns três bastões de osso Não adianta Essa aqui me lasquei Me lasquei Me lasquei Oh Entrou Ah, me lasquei de qualquer jeito De qualquer jeito eu me lasquei O Ipna regaça meu machamp Ah, droga Eu troquei aqui pra tentar depois mandar o bola sombria Mas não adianta Ele não vai gastar escudo aqui E mesmo que ele gastar escudo aqui A vida dele não vai ficar tão baixa Pra Eu matar no FES Depois Gastou Só se eu chegasse num bola sombria Mas não chega Ah Ah, droga Se eu chegasse num bola sombria Ia Droga Só comentando, pessoal Cês tão vendo que tô deixando Tudo derrota no vídeo aqui Não tem problema A intenção desse vídeo É só mostrar A força do pássaro bravo Quando entrem Tô dando azar aqui Não tá entrando tanto Igual tava na live ontem E O rajada de fogo Pegar de surpresa Alguns pokémons, tá? Que por exemplo Assim Um Maruakia Lola Contra Um Uma fada Né? Um Maruakia Lola Contra um Snorlax Contra Alguns pokémons aí Né? Lictang e tal Ele não tem O que mandar As pessoas aceitam Descarregado Então é interessante Esse rajadinho de fogo aí Como golpe de surpresa Mas lógico, né? Que se a gente for falar assim Quais são os melhores ataques Pro Maruakia Lola É O sombrio Legacy E o bastão de osso Ou colocar uma bola sombria, tá? Aqui é mais questão da copa, tá? É o que eu sempre falo pra vocês Ah, se a gente for ver tudo no papel O que é melhor Melhor é uma coisa só Só que a gente tem que sempre Analisar O que a gente tá enfrentando mais A gente tem que analisar a copa Que tá tendo Tem que analisar Essas coisas aí Pra ver que time usar, né? Uma dica aí Só pra vocês Caso queiram, né? É um ataquezinho aí Que tá maneiro, cara Tá maneiro Tá pegando de surpresa Uns bichos aí Aqui capaz de ele gastar o escudo Pra não perder o hipno Vamos ver Não gastou Então vai perder o hipno Agora Eu vou usar o escudo O terceiro dele Eu dependo Do que que é aí Pra ver se o Machamp Vai ser útil ou não E dependendo do que for Ele pode aceitar Um rajada de fogo Eu acho que se ele tiver Uma fada ou um Snorlax Ele vai aceitar o carregado aqui Ele não sabe o que eu tenho no back O que que é? Mucky é Lola Vamos ver se ele aceita Quem sabe? Vamos ver Às vezes aceita Ah, moleque Aceitou Tá vendo? Pega de surpresa, cara É legal Vamos só mais uma aqui então Independente de ganhar De perder Acho que eu consegui mostrar a ideia Pelo menos, né? É... Porque eu preciso fechar o vídeo Senão não vai dar tempo de postar Preciso já agora terminar De editar É... Editar, postar Pra mim Programar já pra live da sete aqui Tá meio corrido hoje, pessoal Vamos que vamos Estamos num projeto aí, né? Quem tá acompanhando Vídeo todo dia De segunda a sexta Aqui no YouTube Live todo dia De segunda a sexta Na Twitch TV E sábado e domingo E sábado e domingo Live no YouTube Inclusive amanhã Teremos a live Do dia da comunidade, tá? Você que gosta Que quiser Que quiser acompanhar Teremos live aqui no dia da comunidade Hoje teremos live lá na Twitch Agora... Agora sete A live vai ser o seguinte A gente vai, pessoal Abrir a caixa do Melton Ah, eu vou tentar mandar um pássaro bravo nele Vamos ver A gente vai abrir a caixa do Melton Das sete às oito Oito horas a gente vai escalar o Cartola Tá? Vamos escalar o Cartola aí E depois Das oito Até umas... Não É oito horas Até as nove O Cartola Oito horas Até as nove O Cartola Nossa, entrou! Ah, eu consegui mostrar Eu consegui mostrar O que eu queria Consegui E depois De terminar Escalar o Cartola Vamos fazer mais um pouquinho De Pokémon Go Pra encerrar Pô, que legal O que ele tinha o primeiro mesmo? Meu problema é esse, rapaziada Memória Eu não lembro mais O primeiro Pokémon dele O que que era? Muck, né? Muck Não devia ter voltado então Com o... Oxe Me deu o Muck aqui? Coisa linda Vou até usar escudo Não era pra ter usado escudo Não era pra ter usado escudo Não era, não Laprão da... Não Deogong, deogong Peraí, peraí, peraí Eu troquei Porque ele me debufou Eu já tô sem escudo Ele debufou eu Me complica a vida aí, né? Quem sabe eu consigo Mandar um bola... Ixi, aquajato Se eu conseguir Mandar um bola sombrilha E gastar um escudo Depois eu tento Mandar dois ataques do... Dois ataques do Machamp Fiz cagada Mas há esperança Pelo menos Consegui mostrar O que eu queria Coisa linda O que ela não pode É fazer muita energia aqui Que deve ter feito Um pouquinho a mais, né? Vamos ver O Machamp tem um e meio Pronto, é isso? Se me falha a memória aqui Vento congelante Aí não me mata Aí vai ter que gastar Mais um escudinho aí Aí vai ter que gastar Mais um Agora se o Machamp Entrar e conseguir Dar o carregado Antes dele Aí deu bom Nossa, entrou Peraí O que tá acontecendo? Vamos ver Dá o carregado Ok Ah não Ele tem um escudo ainda Ai, droga Ele tem um escudo ainda Esqueci Tô moscando Nossa, me confundi tudo Falei Dá o carregado primeiro O cara tem um escudo ainda Eu tenho que dar É fast mesmo, ó Aê Ufa Ufa Então, pessoal É isso aí Eu só queria mostrar Um pouco aí Do pediótico Pássaro Bravo Com esse Esse fast legacy Que a gente pegou Agora, recentemente Todo mundo deve ter, né E... E também Mostrar aí Uma surpresa Do Maruakia Com rajada de fogo Que pode ser útil Contra pokémons aí Que normalmente Ele não bate nada Tá? Então espero que tenham gostado Do vídeo Muito obrigado por ter assistido Muito obrigado mesmo Valeu demais Tamo junto, rapaziada É nóis Forte abraço Até mais Fui Tchau 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 Tchau